A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje chegamos a nossa sexta e penúltima meditação sobre o tema a literatura de sabedoria e o nosso subtema de hoje trata do assunto Provérbios o preguiçoso. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Provérbios capítulo 26, versículo 14. Por todo o livro de Provérbios, o preguiçoso é retratado como uma figura cômica. Para não ter que acordar cedo, diz o capítulo 6, versículo 9 a 11, usa a desculpa esfarrapada que há um leão na rua. Capítulo 22, versículo 13 e 26, versículo 13. Ele é tão desleixado que seus campos e vinhas ficam cobertos de ervas de aninhas. Capítulo 24, versículo 30 ao 31. E quando põe a mão no prato, não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Provérbios capítulo 19, versículo 24 e 26, 15. De acordo com as escrituras, nós não somos como os animais, pois somos seres humanos feitos à imagem de Deus. Por isso, ela nos repreende sempre que deixamos propositadamente de fazer alguma coisa que os animais fazem por instinto. O contraste entre a formiga e o preguiçoso é um bom exemplo. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios capítulo 6, versículo 6. A energia e a diligência da formiga são extraordinárias. As formigas parecem não descansar nunca, mesmo carregando fardos maiores e mais pesados que elas. Embora sejam criaturas sociáveis e desfrutem de uma vida comunitária mais organizada que as abelhas e vespas, elas não têm supervisor nem governador, diz o capítulo 6, versículo 7. Ou seja, nada que se possa comparar à liderança ou previdência humana. Porém, instintivamente, elas juntam e armazenam suas provisões no verão, o capítulo 6, versículo 8 e o capítulo 30, versículo 25. Os mais críticos poderão argumentar que as formigas são carnívoras e não armazenam seu alimento. Mas algumas espécies de formigas, notadamente as formigas colhedoras, bastante comuns na Palestina, alimentam-se de sementes e as armazenam em celeiros úmidos, onde elas germinam. Assim, as formigas nos ensinam a ser previdentes e a trabalhar com diligência. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe ao escrever que se não cuidarmos de nossos parentes e especialmente os de nossa própria família, estaremos negando a nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 e você pode ainda acrescentar a sua meditação lendo Provérbios, capítulo 24, do versículo 30 ao 34 e também o capítulo 26, do versículo 13 ao 16 e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.